Ainda meditando sobre o quinto mandamento, honra teu pai e tua mãe para que se prolonguem os teus dias sobre a terra que o Senhor teu Deus te dá, nós podemos verificar que na Bíblia Deus não nos manda honrar ninguém a não ser a Ele e aos pais. Ele não nos dá ordem para honrar ninguém mais neste mundo. Não que nós não tenhamos, não seja correto, não seja digno em certas situações, em certos momentos, você ser uma pessoa honrada e honrável, mas eu estou falando de mandamentos. Você encontra apenas o mandamento de honrar a Deus e de honrar pai e mãe nas Escrituras Sagradas. Ora, nós sabemos, por exemplo, que o primeiro contato com a autoridade que o ser humano tem é com os pais. Quando a gente nasce, antes mesmo que a gente entenda quem é Deus, que a gente entenda quem é governo, quem é patrão, antes de a gente entender qualquer coisa nesta vida, a gente entenda quem é o pai e quem é a mãe. Ou seja, é o primeiro contato que nós temos com a autoridade e a primeira forma de reconhecimento de que há alguém acima de nós. Há alguém acima de nós a quem respondemos. E este princípio é essencial para a boa formação de um ser humano. O que é o ser humano que acha que não há ninguém acima dele é um ser perigoso de fato. O ser humano que acha que não responde a ninguém, ele é capaz de fazer qualquer coisa. E a história aí tem exemplos disso, entre eles Hitler, que se achava poderoso o suficiente para fazer qualquer coisa e não respondia a ninguém. Veja o que ele fez. Então, o ser humano que não responde a ninguém é muito perigoso. Por isso, Deus nos deu pai e mãe para que tenhamos um primeiro contato com a autoridade, um primeiro entendimento de que há alguém acima de nós. Isso traz para nós uma formação e um poder muito grande. Esse poder entre pais e filhos, esse poder da família unida, é tão grande que se você olhar ao longo da história, você vai ver que aqueles governos totalitários, aqueles governos absolutistas, eles procuram o quê? Esses sistemas de governos absolutistas, totalitários, eles procuram dominar totalmente os seus cidadãos. E eles, então, para dominar totalmente os cidadãos, eles procuram quebrar a ligação entre pais e filhos. Quebrar a ligação entre pais e filhos. Por quê? Porque se os filhos não respondem aos pais, se os filhos não têm carinho, não têm nenhum respeito, nenhum sentimento para com os pais, Então, eles são mais fáceis de dominar. Sim, porque o senso de pertencimento que a família nos traz, que nos faz lutar pelo que é nosso, é quebrado. Se você não tem família, você não tem senso de família, você não tem senso de pertencimento. Então, você não é de ninguém. E se você não é de ninguém, você não tem nada nem ninguém por quem lutar. Portanto, você é mais fraco, você é mais fácil de dominar. Isso é muito importante que você entenda. Porque se eu não tenho uma família para defender, eu não tenho uma família pela qual lutar, então eu não tenho propósito nesta vida. Portanto, eu sou mais facilmente dominado. Quer dizer, a família sempre foi inimiga do mal. Não é à toa que Jesus disse lá em Mateus 12 e 25, ele disse assim, olha só. Todo reino dividido contra si mesmo é devastado. E toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E ainda disse mais, se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? Ou seja, a autoridade é algo tão forte, tão poderosa, que até Satanás entende o seu poder. E nem Satanás luta contra si mesmo, nem os demônios lutam entre si. Eles respeitam a autoridade para que eles possam exercer o poder de destruição sobre o ser humano. Eles trabalham em conjunto, de forma organizada. O diabo sabe disso. E sabendo disso, ele trabalha para quê? Para dividir, para desorganizar, para esfacelar, fragmentar a família. Pois ele sabe desta verdade que Jesus disse. Uma casa dividida contra si mesma não subsistirá. Então, é do interesse do mal que pais não honrem seus filhos, que filhos não honrem seus pais, que marido e esposa não fiquem juntos. É do interesse do mal que a família seja dividida, porque a família é o primeiro núcleo da sociedade. É a primeira forma de união, é a unidade básica de uma sociedade. Então, o mal sabendo disso, ele trabalha para quê? Para destruir a família. Então, o que você tem que aprender com isso? Qual é a lição que nós temos de tirar para isso? A família nos ensina sobre o que é a autoridade. A autoridade é essencial. O entendimento da autoridade, o respeito à autoridade, é essencial para que você seja uma pessoa forte, uma pessoa bem formada, para que você tenha apoio de pessoas que te respeitam e que você dê apoio às pessoas que pertencem a você, como sua família. É importante que você tenha esse entendimento. A autoridade é importante na sociedade, é importante no reino de Deus, é importante na família, é importante na igreja, é importante no local de trabalho. E, por isso, há um movimento neste mundo para quê? Para destruir todo tipo de autoridade e noção de autoridade. Porque, na ausência de autoridade, na ausência de entendimento e respeito à autoridade, o que é que prevalece? Prevalece o caos. E onde prevalece o caos, o mal domina. Entenda isso. O mal quer causar caos na sua vida. Então, você, filho, é incitado pelo mal a se levantar contra seus pais, a desobedecer seus pais. E eu não estou aqui falando, lembre-se que nós falamos na mensagem anterior que Deus não manda a gente amar os pais. Deus manda honrar os pais. Porque nem sempre os pais são amáveis. Eu entendo isso. Assim como também nem sempre os filhos são amáveis. Nós entendemos tudo isso. Mas, a despeito do que os pais foram, ou fizeram, ou deixaram de fazer, o mandamento é que a gente honre a eles. Ou seja, que a gente faça o que é certo por eles. Faça o que é certo. Merecendo eles ou não, sendo eles amáveis ou não, que nós venhamos honrá-los, fazer o que é certo por eles. Ou seja, o que eu devo a eles? Eu devo respeito. Então, eu vou dar respeito. Eles não me respeitam. Eles talvez não cuidaram de mim. Mas, eu vou respeitá-los. Eu devo isso a eles. A dívida deles não precisa fazer com que eu fique com dívida com eles. O erro deles não precisa me fazer errar com eles. É isso que você precisa entender. Você que teve uma família destruída, um pai, uma mãe ausente, que te fizeram mal, você não precisa devolver o mal com o mal. Você pode fazer diferente. E isso significa honrar. Eu vou honrar não é porque a pessoa merece. Eu vou honrar porque eu sou uma pessoa honrada. Eu vou honrar porque eu me vejo como uma pessoa que está acima de devolver o mal com o mal. Por isso eu tenho que honrar. Entende a diferença? Os pais têm que ser honrados independente se eles merecem ou não. Se você os ama ou não. Se eles foram carinhosos com você ou não. É o mandamento de Deus. É o mandamento. Acabou. Ponto final. E mandamento de Deus não se discute. O mandamento de Deus se obedece. Quem tem juízo, obedece. Por isso o mandamento vem com uma promessa. Quem fizer isso vai ter vida longa sobre a terra. Vai ter vida plena sobre a terra. Então, entenda. A família, a honra ao pai, a mãe nos ensina o que é autoridade. Nos ensina a respeitar a autoridade. Nos ensina a ter autoridade com responsabilidade. Quer dizer, você aprende a ser uma pessoa com autoridade lá no seu trabalho, na sua escola, na igreja, onde você estiver. Se você aprendeu a honrar os pais, então você também aprende a ser uma autoridade de respeito sem pisar em ninguém onde você estiver. Procure praticar esse mandamento. E se você já não está com seus pais aqui, já faleceram, então faça isso com Deus, porque pai e mãe são símbolos de Deus e da igreja para nós. O pai representa Deus, a mãe representa a igreja. Então, como é que você tem tratado o seu pai e sua mãe espirituais acima de tudo? Pense nisso. Porque pai e mãe nesta terra não são eternos, mas Deus é eterno. E a igreja, ela estará com ele eternamente também. E se você quiser estar com ele eternamente, é bom você honrar o pai e honrar a igreja, a mãe espiritual. Se o vídeo de hoje te ajudou, você conhece alguém que vai ser ajudado por essa mensagem, passe adiante. E se você ainda não se inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora. Até a próxima.